Oi, pessoal, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho uma ideia muito interessante pra vocês. Eu vou criar a nossa própria bolinha anti-estress com essas massinhas aqui. Aquela massinha de isopor e a massinha foam clay. Eu peguei essa bexiga aqui, esse balão, que tem uma carinha de um emoji, um emoticon, não sei, assustadinho assim. É aquela carinha de susto. E aí eu vou encher, então, ela e vamos tentar fazer a massinha... A massinha não, a bolinha anti-estress. Vai ficar bem legal. Acho que vai ficar super legal porque essas duas massinhas aqui são bem gostosas de apertar. E essa bexiga, achei ela bem fofinha. E ela é bem grossa pra também aguentar ser esticada várias vezes. Então, o primeiro passo é fazer umas pequenas bolinhas aqui e colocando aqui dentro. Tem que ser aos poucos mesmo porque senão não passa, né? E essa massinha, ela é bem leve. Acho que se eu fizer assim também vai. Vamos ver. É, assim vai até mais rápido que colocar a bolinha. Depois eu vou usar essa outra. Eu vou encher um pouquinho o balão pra poder conseguir empurrar a massinha que ficou pra baixo. Esse aqui eu fiz com garrafa pet, recortei e tô usando aqui agora pra encher. Fica um pouco mais fácil de prender. E aí eu pintei aqui as partes de baixo, ó. Você pode usar pra decorar também depois. Agora eu vou usar ele aqui, ó. Como um suporte pra ficar mais fácil pra eu encher a bexiga com a massinha. Acho que você também pode usar em casa, de repente, se tiver, algum funil. Ele já tá ficando bem fofinho. Ele já tá ficando bem fofinho. Olha só que engraçado. Ele já tá ficando bem cheinho com as massinhas. E ficou bem prático usar esse meio que um funil que eu fiz aqui. Mas eu ainda queria encher ele mais, tá vendo? Tem muita bexiga pra cá. Queria encher ele completamente de massinha. Ó, gente. Coloquei um pouco mais de massinha. Ainda sobra bastante espaço aqui. Mas eu acho que já tá num tamanho bem legal pra ficar apertando. Olha só, eu coloquei também um pouco da outra, que é aquela massinha com isopor. Nossa, ficou até difícil de tirar aqui agora a ponta do balão. Eu consegui empurrar tudo depois de um tempo, retorcendo de um lado pro outro. Dei um nó e agora eu vou cortar o que sobrou. E olha só, ficou bem legal, né? Funciona mesmo como aquelas bolinhas anti-estress que a gente aperta. E o mais engraçado é a carinha desse emoji aqui, que quando a gente aperta fica bem assustadinha. E é uma delícia de apertar. É, fica bem legal porque ela também fica no formato que a gente deixou. E acho que vai durar bem, porque essas massinhas, elas não podem só ficar expostas ao ar. Dá pra fazer várias caretas. Você também pode fazer, claro, com a bexiga normal. E aí depois você pinta um olhinho e uma boquinha. Essas aqui foram então as massinhas que eu usei. Mas escrevam pra mim o que vocês acham da gente tentar fazer isso com outros tipos de massinha. Ou se vocês acham que essa ideia ficou boa com esses tipos de massinha aqui. Que é a massinha de isopor e a massinha silk clay. Que é aquela massinha bem levinha. Se vocês têm outras ideias também, escrevam pra mim nos comentários, que eu gosto muito de ler. Mas eu gostei bastante do resultado dessa massinha, dessa bolinha que você mesmo pode fazer em casa. Assim, olha só que bonitinho, parece que tem um cachorrinho. Ficou outra cara. Se vocês gostaram também, deixe seu curtir, o seu like. E se inscrevam no canal, pra não perder quando um novo vídeo é lançado. E quem sabe a gente também não faz a sua ideia. Então, até o próximo vídeo do canal de brinquedos. Tchau!